E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Estou aqui no mapa de nevada, são 19 horas e 10 minutos. Eu tirei as nuvens e, como vocês podem ver, o sol já se pôs ali no horizonte. Vamos fazer outro revo aqui. Eu resolvi escurecer mais aqui para ver se as luzes de navegação na barriga da aeronave ficam mais visíveis. Vou só localizar o avião-tanque aqui. Espera aí. Vamos ver. Ele está por aqui. Já já ele está pertinho aqui. Espera aí. Só configurar o rádio aqui. O meu caso é pré 718. O TACAM dele é 33 TRK TCN. Ele está a 45 milhas. Está um pouquinho longe. Espera aí. VHF. O HF. 21 mil pés, velocidade média de aproximação 300. Ele está a 40 e poucas milhas. Eu vou dar uma subida aqui e vou dar uma cortadinha no vídeo, pessoal. Acompanhe aí. Já já, quando eu estiver próximo dele, eu volto. E aí, quando eu estiver próximo dele, eu vou dar uma cortadinha no vídeo. E aí, quando eu estiver próximo dele, eu vou dar uma cortadinha no vídeo. E aí, quando eu estiver próximo dele, eu vou dar uma cortadinha no vídeo. Beleza. 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 Ele já está mais ou menos 20 milhas. É, como vocês podem ver, está escuro, mas eu não vou considerar esse vídeo como noite não, viu? Eu vou fazer um vídeo noturno dele, vai ser lá no mapa do... Cáucasus. É, deixa eu ligar o bloco ali, que ele já está à vista ali, ó. Aquele aqui, ó. Está vendo? Só ligar uma luz aqui, senão eu não vejo. Quase que eu perdi, filho. Vou avisar ele que eu estou aqui. Ó, não é noite não, pessoal. Mas se você bobear, você perde ele de vista Ele tá bem aqui, ó Perdi Perdi Tá na minha frente, peraí Falei que se bobear, eu perdia ele Que ele tá nessa fase Entre esse vermelho e esse escuro aqui Tá bem na minha frente aqui, pessoal Marcou, onde você está? Eu não quero ligar o óculos aqui Já vi, já vi Tá bem aqui, ó Deixa eu desligar o O radar aqui Agora eu já vi ele, tá no vermelho Deixa eu acelerar aqui Senão eu perco ele Eu vou fazer um vídeo noturno Vai ser lá no mapa do Golfo Pérsico Eu vou pegar aquela mesma missão do A10 E vou trocar pelo F16 Lá tá mais escuro Esse aqui eu só queria ver o efeito Vamos considerar como de dia esse aqui, pessoal O sol ainda tá ali no horizonte São 19 horas e... Mais 20 minutos Olha ele ali, ó Bem visível Eu quero ver se as luzes de navegação da barriga dele Fica mais visível Bora lá, bora lá É, essa luz aqui tem que ser bem baixa Essa aqui não tem problema, não F16 C vai, pô Fazendo reabastecimento aqui no finalzinho da tarde Aqui no mapa de nevada Mas em finalzinho da tarde Já são 19 horas e 20 minutos O sol já se pôs no horizonte Vamos considerar esse aqui como tarde Não como noite, pessoal Bora lá Ah, eu tô aqui, ó Beleza, já avisei Só reduzir isso aqui Quanto menos luz atrapalhando, melhor Vamos por baixo ali pra não pegar a esteira dele Vamos ver se eu fiz a coisa certa Esse aqui não é noite não, pessoal Final de tarde, viu Vamos fazer um vídeo noturno lá no mapa do Golfo Pérsico Noite pra mim é quando eu não vejo nada na frente do meu nariz Isso pra mim é noite Aqui é bom que eu não preciso usar o óculos Mesmo esqueminha, pessoal Vou colocar 12 mil libras Bora lá Sem conversa agora Só concentração Liberou ou não? A noite, podemos dizer Ele só libera quando tá em seminha Pera aí Esqueci de ligar a luz dele Coitado Vai ter de se virar, parceiro Beleza, liberou É, dá pra ver uma luzinha lá na barriga da aeronave Bora lá Dezenove horas e vinte minutos Quando eu terminar aqui já vai tá mais escuro, filho Dá pra ver lá as luzes? É, essa luz da direita é foda, filho Nunca vi isso, filho Vamos ver se a gente reabastece aqui Sem bater nesse avião tanque Beleza, luz da esquerda Opa, mais pra baixo Mais pra frente Tô vendo a da esquerda agora A da direita é um vermelho Eu tenho de ir mais pra frente A altura tá certa A da esquerda tá beleza A da direita ainda tá vermelho Mais pra frente Beleza, já tá quase no centro Pegou, pegou, pegou Ih, vai soltar Soltou Bobeei aqui Pera aí, pessoal Só fechar a boca aqui Senão eu vou bater nesse trem aqui Durante o dia já é perigoso Imagina com falta de luz Pegou Pegou Boca fechada Soltou Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Pera aí Só alinhar isso aqui Pegou, não Vamos dar uma rézinha Pra frente Um pouquinho pra cima Pra frente Pra frente Pra frente Soltou Soltou De novo Tão quase batendo Nesse aqui Mais pra frente Pra cima Opa 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 Soltou É, a noite é o terror, pessoal A noite é o terror E nem a noite escura Só afastar aqui Agora vai Agora vai Soltou de novo Tá alto demais Tá alto demais Bateu, 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 bateu Bateu Ih, ai, ai A cagada que eu fiz Ei, fodeu Ai, derrubei o avião Deixa eu cancelar isso aqui Ai, ai, ai Você viu os caras pulando Nossa senhora Ai, ai, ai E o pior que eu vou ter de postar isso É, o que eu vou fazer Ah, já sei Dos três vídeos que eu vou postar Esse aqui vai ser o quarto Desculpa aí, pessoal Acabei fazendo cagada Ele bateu mesmo, não teve jeito Aqui é negócio A noite todos os gatos são pardos mesmo Deixa eu cancelar aqui, pessoal Esse é o final dos vídeos do F16 Um deles eu bati Como vocês podem ter visto aí É lógico que tinha de bater, né Ai, ai, ai Que vergonha Espero que os outros tenham curtido aí Esquece de assinar o canal não, pessoal Valeu, foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau